A CIDADE NO BRASIL 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 MANOS EMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS A CIDADE NO BRASIL 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 A CULHER A CIDADE NO BRASIL 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 É Tivemos aí num evento High Park Também com Laurindo Ipirama Fá uns 4, 5 anos Muito bacana E de lá pra cá vejo que muita coisa aconteceu e a intenção hoje é contribuir com relação a todas essas ervações de cultura ricada, essa questão da produtividade, temos aí resultados lá pra cá também melhores, estamos pedindo isso quando eu traí pra mostrar pra vocês e agradecer imensamente aí até muitos talvez não saibam disso, mas o Ricardo já está me cobrando desde 90 ano passado pra ir fazer esse evento a gente foi se ajustando, a agenda na correria aí, deu certo e nós conhecemos lá em Canela onde tinha o evento da Congresso, teve lá no sul e de lá pra cá teve conversão, curiosamente foi até uma união positiva nada aconteceu por acaso o Ricardo foi pra Lages e aí ele foi almoçar e o Marcelo sentou na mesa junto, o Marcelo é um grande parceiro, amigo atua no mercado florestal ele vai falar mais do grupo e aí sentamos na mesa e aí sentamos na mesa e aí sentamos na mesa com ele fazer um evento lá isso foi em março e agora está acontecendo então também agradecer o Marcelo que é o grupo que está aqui pra contribuir com vocês sobre o mercado sabem muito, conhecem muito então aproveitem muito essa apresentação e com certeza hoje vocês estão aqui mas é uma união de força eu acredito muito nessa parabéns também pela organização algo muito positivo que está acontecendo aqui algo simples e objetivo então o papo reto a ideia é essa até porque a intenção é transmitir isso pra vocês aproveitarem ao máximo essas apresentações e perguntam a ideia hoje à tarde é que nós venhamos a fazer uma boa contribuição técnica pra vocês no campo então perguntam e participam que não levem nesse caso pra poder aí aproveitar o máximo bom, vamos lá a transfunções florestais vem de um sonho da alta produtividade nós temos aí o intuito de contribuir com um foco técnico na cirurgia do aplicado o centro polarizado brasileiro infelizmente com o tempo lá atrás se plantava floresta inclusive até pelos sentidos fiscais que estiveram na época como mandava floresta jogava o motor no chão boa então essa era era a forma que era feita cuidava um pouco da formiga um pouco do mar rodava duas e uma eu já disse na vida que ele é guerreiro jogava o motor no chão pegava o chato espelhava bem compactava bem se eu faz o chato compacta bem joga o motor no chão fala tem viga vai vir formiga vai cortar vai limar não vamos controlar e a hora que tu soltar a gala vamos aproveitar e fazer duas pautas em uma só vamos soltar e deixar só ainda é já o que vai ter aqui em cima estou errado? então isso foi mudando evidentemente com o tempo é porque o preço da terra não é mesmo que ele é isso que eu quero que vocês entendam o custo não é por hectare o custo é por metro tudo de maneira possível eu tenho muita orgulha de dizer quando ele fala que faz loucura ou que a nossa atividade é elevada e demais tem um custo muito alto sim 15 a 20 mil por hectare já adianto a vocês 15 a 20 mil por hectare mas o método mais barato do Brasil tanto que isso quanto a carinha que é nosso na Vão Futuro Grupo Confúrio isso é um vídeo agora com já um de mais grupos aqui com os do mundo dentro de uma área muito grande de nossa por conta do que você tem uma ideia produz 93 a 94 o italiano nas áreas deles o triculo da média nacional do Brasil o método do poder se custa 27 não é essa quanta gente quer que seja milhada custou 17 mil 800 aí todo mundo chama eles de louco 7 toneladas de calcítico 7 toneladas de gesso 18 toneladas de gesso 28 toneladas de calcítico não funciona fala olhe quando eu falo de curtividade eu falo de realmente má técnica e como veio essa história bom só uma introdução para vocês entenderem um pouco em 99 eu fui com Augusto Franço para São Paulo na minha da Exalt da Floresta tinha lá e conheci o estado talvez alguns aqui já tenham ouvido falar e o staff ele é engenheiro agrônico e florestal ele veio eu falo assim para mim Pedro eu estava na luta eu sabia que vamos seguir minha família é agricultores eu vou família de campo eu me tenho com a propriedade rural e aí ele falou ele falou para mim faz a economia porque o setor florestal esqueceu do solo no canal olha isso e vai até aprender floresta para fazer estágio para esses florestais e nisso no estágio na Flavina a Cruz da Suzana na PCP na Semida para a Floresta e para a Floresta eu pensei que eu tenho um estágio prático nunca fui CDR ainda nada determinado que tinha então meus grandes mestres foram fazer florestais porque no cenário na época o Raul se deu para a gente visitar de lá podar então eu aprendi sobre poda podando eu aprendi fazer plantio bem feito em empresas florestais eu aprendi sobre poda mas eu aprendi muito bem na estrada eu aprendi sobre a atuação na cirurgia EPR eu dei um projeto lá da João Guia para atua bastante com o feito dois meses na fazenda ou seja prático nada do que eu contribuir para vocês é muito prático e aí curiosamente esse sonho que são 18 anos de história de consultoria ele vem de 3 anos até desde e antes da graduação para tocar realmente a atividade e aí sim muita coisa aconteceu muita coisa que eu posso compartilhar com o se falar é muita história e basicamente nisso a nossa essência hoje pelo grupo que nós temos nós temos hoje uma equipe de construídos engenheiros agrônicos engenheiros florestais de produção técnico agrícola técnico florestal que atuam por nós com essa equipe como são hoje 1.762.000 hectares que nós atendemos tecnicamente dois atras brasileiros quatro países focados em sua atividade quando falam em área assim Pedro pois essa área é muito grande não sou cliente pequeno médio grande tudo todo tipo de grande para mim o edital é importante aqui o pessoal da Franca cliente nosso o federal de Rocha o Arlindo Rocha veio lá em Palmas para nos testificar uma unidade que você gosta de nosso frequente da tabuleiros vou falar uma praça também do sul estava aí segunda e terça com eles então é muito bacana porque temos já resultado aqui na região de eucalipto principalmente positivo de uma estrutura um pouco melhor de função maneira que com certeza teremos mais o foco é esse vocês vêm a escutar e se hoje nada você sentiu aqui hoje mas pelo menos se é incomodado é que você esteja porque nós precisamos entender que esse movimento de transformação ele acaba avaliçando uma incomodação muitas vezes mas se você sair repetido não é que você esteja agora se você colocar uma massa e executar você tem certeza que a floresta vai produzir mais pergunte questione participe então a intenção é essa essa contribuição que eu adianto muito nessa missão também que acaba ser dedicado a nossa família para vir aqui para contribuir então e se vocês deram a maior satisfação é quando você pega uma floresta domingo você vai de uma estrutura e olha que show olha o resultado você vê na floresta esse resultado então esse é o objetivo dessa contribuição com vocês bom vamos lá resolvendo os dados hoje nós atuamos com empinos nós temos aí 45 a 60 61 na verdade público cariano sabe que é vendida para a clavir que é da manhã florestal 61,78 cariano vírus tera 2 vamos dar esse passo a passo para vocês e de 62 a 94 isso tudo é colímpico então nós estamos já nem pensando hoje a média nacional localiza 33 essa média nacional do que é 29 a 30 então hoje nós temos aí de 50% até o longo da sua atividade mas o que aconteceu nessa história quando eu fui fazer a universidade foi em Londrina na UEL lá tem a Gapa Soja o instituto o nome de Farnal e a Parque que ela passou a região é agrícola essencialmente agrícola e basicamente como eu disse sabe que sim eu peguei essa visão agrícola do senhor florestal em 2005 em 2006 quando começamos a construir é bom não chamar de louco é porque não me esqueço que ela estava contando aí para os nossos clientes um cliente nosso que é tão tradicional que às vezes bloqueado essa questão florestal para fazer um tiro florestal que tinha um cliente 16 anos que eu tinha de nós Luiz Amaral Madre Terra o Luiz Amaral estava com 55 anos e a época dele estava com 85 e aí o calcão ele estava construído ele estava com 7 para o lado de calcário e 4 de gestão e o vizinho dele amigo do pai veio lá o que você está fazendo com você está minhando o solo jogando as mãos toneladas você está louco vai quebrar teu pai eu vou ligar para contar teu pai imagina o cara de 55 anos com isso eu vou contar com teu pai ligou a noite do seu cara o seu cara não eu vou contar uma vez 16 anos atrás imagina aí beleza não é bom fazer mas pode ter certeza se esse moleque aí eu vou atrás não tinha se não der certo essa área vem de 72 a 77 com o bico cariano na área uma genética que hoje está mudando a genética que está acolhendo a cidade o curioso todo mundo viu que foi na reunião hoje é o ano que o Pacol usa uma área dele para fazer dia de campo porque é a maior referência produtiva da região olha que interessante o que passou evidentemente então ser bacana para construir isso com vocês é mais fácil porque às vezes é bonita a área dos outros mas faça na tua floresta não importa eu digo sempre assim para o produtor florestal que tenha menores áreas 5, 10, 15, 20 50 hectares cada árvore é uma floresta cada árvore é uma floresta o item melhor que ela ah mas custa é investimento investimento é entender esse processo a função é contribuir com essa com esse conceito que se mudou aplicado para vocês então é só que é consultoria assistoria palestra os cursos aí na área e a alta produtividade ela está relacionada a muitos fatores então lá tem agosto cliente de produção ambiência eu falei para o Ricardo ontem que estava lá do campo cara isso é uma região que choca quase todo o mês essa região aqui de Santa Catarina é uma aptidão florestal única para pinos e para alcalde isso lá na Vale de Tufiões que choca 700 mil de recitação quer ser não é a mesma coisa vocês estão num lugar impressionante para ficar olhando nas matérias genéticas do Alí passando por aí poxa aqui responde então você tem uma excelente produtividade já natural em seu ambiente certo mas muitas vezes por ter um ambiente que jogou no chão bem torna o ciclo relaxado desculpa sinceridade posso posso falar com a verdade não sei ou não então o que acontece eu digo isso porque qual é o melhor agricultor hoje no Brasil mato grosso sabe por que não tinha nada na plateia nada eles pegaram o cerrado e consumiram o cerrado com calcáreo com gesso com agulha com tecnologia com tudo eu sempre rapendo lá já tem 18 estados por isso todo o país que estão procurando mais árvores do Brasil que o Ministério de Cultura poxa não rotei passando por lá eles construíram o solo e fizeram tudo acontecer curiosamente o outro que provou a agrícola ele é bem que o solo naturalmente só uma reflexão tudo que o almoço no norte tem uma diversidade do Brasil que tem uma condição pedáfora de imagem melhor quanto o doce o solo naturalmente perde é parte disso que eu digo que eu digo que eu digo sinceramente tomem cuidado com isso porque eu entendo que a produção de vocês é fértil aqui tem potencial de 60 de 50 de 60 de 80 de 90 e o calife facilmente nós produzimos o 92 o Gelson Barbieri no tabular produzimos 61 o 92 que o Laurinho incluiu para ele lá 61 ou seja é uma questão de você fazer só que o Gelson não economizava o que falava para ele fazer o Laurinho está aqui na verdade para você entender como esse Laurinho há 15 anos atrás precisava de genética boa para a região sul-leste do Paraná e dessa animação e aí Paulo Eduardo que era melhorista em grava floresta e ele me ficou lá dentro e aí fui conhecer o viveiro e me impressionei com o trabalho dele e de lá para cá 15 anos já que nós temos os materiais e ele já colheia as suas áreas tanto em vídeos quanto em outras áreas então só para vocês entenderem que é o segundo conteúdo genético se você não tiver genético esquece e aí a silvicultura que é a prescrição sul-leste e aí o que? a operação o grande gargalo parabéns por vocês estarem aqui aproveitem bem o dia tanto que eu amanhã quanto a tarde o grande gargalo hoje está amanhã eles não adianta ter a melhor genética não adianta ter a melhor percepção técnica se você não quiser se você não executar não tem resultado é uma corrente correta sabe não dá para não dá para pegar então é muito importante para ter esse sucesso vou adicionar mais e mais o mercado se você não entendeu o mercado precisa eu escutei muito aqui ontem e hoje esses dias pô faltou madeira de qualidade eu falei o Diogo está conto disso porque não podaram olha só o mercado o mercado quer madeira podaram então é muito importante entender porque já o mercado está me falando nessa madeira eu vou de qualidade nessa madeira e aqui é cá são imagens de resultados que a gente mostra aqui aqui é uma área que deu 81 pontos para a gente no italiano no GPC 92 aqui em Alagoas uma área que mudou uma terra genética lá era o grande no caso do calor e basicamente nós temos aí uma intenção de mudança então absorvam essa informação entendendo que sim nós vamos pensar um pouco fora da caixa nós vamos sair talvez da nossa história de conforto é natural mas talvez no início gera uma incomodação que seja positiva e ao longo do tempo que vai transformar então vamos lá lá na casa que nós fizemos saímos lá porque o autor se você pisar para o local ali vira você não olha o mercado sentindo lá foi diferente tem tudo lá é um pouco igual agora você quer se entender de verdade tem um conhecimento para você fazer aquilo ciência certo para você ter uma ideia só para fazer uma analogia porque que toda a área isso que é história de mais de 40 anos de produtividade de milho ao longo do tempo de produtividade de algodão olha que interessante isso em 74 estou falando de 50 anos em 74 olha a produtividade de algodão eles tem uma história de algodão de 2% de produtividade de aumento ao ano do animal teve um grande boom e foi genético em 99 certo e após anos eles cresceram 2,43% ao ano de produtividade tá olha o algodão inclusive a algodão ela caiu nos últimos 50 anos mas a produtividade estourou e leito desculpa corta produtividade leito produtividade 30, 40, 50 anos aí de história isso tinha dado atenção mas que é IBGE a floresta quando eu comecei a escutar o Calímpio quem anda o senhor sabe era 41 metros de galerinha na produtividade o vírus era 38 o vírus era em 30 deu o Calímpio em 23 há 30 anos estamos caindo a produtividade por quê? reflita tudo subiu todo o meu da produtividade e o problema de vírus caiu mas também rolar chave joga a mão na terra se perdeu tem vira vai vir por mim a mata vai apurar as duas rodas numa é isso gente não precisa entender que é uma cultura é uma cultura com uma cultura agrícola quando eu estive na região do Arte Paraná que tem lá os estudos de pesquisa no meio de qual floresta é cultura é cultura acabou aí quando tem muita gente que vai em alguns lugares olha distúrbio fisiológico é a palavra mais de morte subida então esse filho você está com morte subida que floresta nova aconteceu isso com o material genético do Laurindo aí o Laurindo nos contratou para ver o que era aí fez uma análise de solo tirou 90 80 e poucos por cento de alumínio deu alumínio e tóxido para plantas ele mata a planta você pegar a melhor genética de lugar ali na terra sem corrigir o solo do calcário e gesso tira o pé vai dar a morte subida mas aí não não analisar a terra inclusive um engenheiro fez o laudo lá no Laurindo da morte subida desculpa tem que caçar o creio esse cara o cara não faz uma análise de solo o que é isso? então nós estamos técnicos da área compreendam isso de uma forma adequada a gente precisa ter essa consciência floresta é uma obra praticamente nós precisamos trabalhar técnico é uma produção certo? então basicamente essa visão ela vem pela onde? do planteamento começa o planteamento é a amostragem de solo mapeamento gestão a gente começa a entender o planeamento é para fazer aí o mapeamento da área o planeamento tem que dar esse precursor para fazer uma de lá no Lerca Boate na participação excelente nossa aí há 12 anos e curiosamente aqui são áreas de primos eucarímpicos e sassurranos a geometria da área olha só dá 300 metros de altitude da parte mais baixa à parte mais alta muda daqui várias áreas aqui é assim o material genético que planta lá embaixo se eu plantar o GPC lá embaixo ele toma por isso que o lá planta lá embaixo mais salina até às vezes o alvo lugar lá no Lerca e lá em cima o GPC 23 isso é importante até para a escola genética tem que ter essa ciência então começa o planejamento vamos tentar mostrar esse sol esse trabalho e aí vem o Pinus essa questão do Pinus é importante esclarecer para vocês o Pinus com o Givo e eu vou mostrar essas imagens e a área do Manoel Rico do Sr. Júlio Pobolan que alguns conhecem talvez o Sr. Júlio era ele era a sota da Revolução Manoel ali da Santa Maria de Guaracuá e ele continuou com as áreas florescais e agrícolas ali o Manoel Rico e Dourado o Mário lá do Caríco e o Manoel Rico também eu trouxe o serviço para eles olha que bacana isso aqui preparou o sol plantou com um ano de idade olha a homogeneidade desse Pinus com um ano de idade e olha a raiz desse Pinus com um ano de idade vamos ver o Pinus não tem problema com o mar já dois dois e quarenta não três e quarenta na drena três e quarenta lá até a humanidade virar isso porque hoje o sol cai gesso sabe essa área de dois anos viado né tem padrão aí ou não dois anos dois anos eu não vou longe ontem eu fui numa área com potencial gigantesco do Ricardo porque o solo talvez naturalmente era mais fértil nasceu na Santa Rosa e a área com três anos porque o solo naturalmente era mais fértil quando nós fizemos o levantamento para o Bel lá atrás das áreas deles de vinte e dois a quarenta em fato no solo dois anos doze anos atrás mas nós fizemos todo o levantamento do solo desde a madem também mesma coisa vinte e dois a quarenta e cinco o público está aí as áreas com o de dois tinham solo pobre as áreas com o de quatro a quarenta e cinco tinham solo naturalmente mais fértil naturalmente mais fértil isso aí tem que analisar no solo o solo vai uma tonalada duas, três o solo vai dez é a CDC da mídia é a camassagem do próprio picacho certo então olha que bacana ele foi regido por dois anos aí o primeiro fez a poda jogou um herbicida para matar esse mato ele falou assim ah esse mato não afeta olha essa rede de novo olha essa rede de novo se não afeta a planta ela compete por água humilde e no pênis então ela está convertida por água e no pênis ali não não adianta zero mato essa é a lei da propriedade zero mato herbicida pré-posta biologia hoje nós somos um arsenal para a gente olha aí aí com cinco anos e meio na H2O vinte e três centímetros de areia vinte e três centímetros de areia olha isso o patrão vinte e três centímetros de areia com cinco anos e meio no pênis aqui na H2O essa área deu cinquenta e um cubo de areia de média de propriedade olha o padrão das armas olha o padrão das armas uns seis anos nós fizemos desvaste seis anos eu fiz desvaste e aí tem potencial uma coisa bacana aí nós falamos uma praça segunda e terça aqui em Ponte Castelo tem uma área bacana e histórica nós estamos adivinhando eles há pouco tempo mas houve uma situação mais interessante lá atrás quando eles fizeram essa área eles fizeram agricultura lá no feijão milho ali no espaço e corrigiram jogaram lá naquele espaço na cura que dá na época seis toneladas de calcário para agricultura para milho ali no feijão que colocaram e aí curiosamente o mesmo material genético o mesmo feito só dois dias a diferença ali na caixa mesmo é gritante olha só isso aqui são as cícolas de pinos da área corrigida as cícolas de pinos da área corrigida no terço metro superior olha que bacana olha só isso aqui isso aqui não está saindo som mas isso aqui é o material esse material da área corrigida olha inclusive a cor que a pitária não corrigiu no mesmo local que estamos chegando olha a ponteira tem que falar que foxteio é problema genético foxteio é nutrição pelo amor de Deus pelo amor de Deus isso é o truco porque nenhuma área mostra foxteio a corte foxteio é problema de nutrição de planta olha a ponta dela vira a ponta dela eu peguei as duas da minha ponte aí corrigida não corrigida então inclusive a cura saúde vegetal dela na Santa Floresta agora se vê a diferença nítida nítida olha como a ponteira dela não está pelada certo olha lá corrigida não corrigida amarelada e o diâmetro dela viu o diâmetro e o março impressionante o diâmetro fechou mais rápido tinha nada lá embaixo então é impressionante o resultado uma situação ali que foi um histórico da área que estava melhorada falar que pírus não responde a correção e a fertilização pírus é plano pírus não tem sistema nervoso ele é plano em fisiologia é um jeito como então ele é plano como o outro qualquer medicina de correção de utilização no sentido de saúde e adianto para vocês já para entender está sendo feito um estudo de pírus que eu discordo em fertilização por que o discordo fertilização em pírus responde sim fertilização sem correção responde não o magnésio está no meio da molécula da corrigida ele é responsável pela acessão biológica do hidrogênio jogar a dupla sem calgar e rebasgar no órgão de duzentos não sei você não tem um estudo agora por fertilização em pírus vai dar errado vai dar tosse desculpa por que? porque não corrigiu só essa área de o adulto não, só corrigiu só corrigiu entendam isso? então os dois são importantes corrigição e fertilização mas entendam corrigição fertilização sem corrigição é jogar dinheiro fora é jogar dinheiro fora e aí o potencial da região aqui do presente de Túlio rodamos áreas e ontem curiosamente né Ricardo seis anos de idade eu até parei nessa linha aqui não é toda floresta que está assim tem que ser sincero o Ricardo nos condutou agora para fazer esse trabalho com a Rocinho para melhorar as florestas deles mas eu falei se tu tivesse isso a gente mediu com um acento diamétrico na altura das árvores e fez um cálculo assim uma ideia básica Vitor Meirelles ali acho que é 500 metros acho que 500 não é mas assim o que eu virei para levar ele ali se tu tivesse toda a floresta armada toda assim igual a essa linha aqui que estava bem homogênea pelo cálculo pelo cálculo que diz ali de âmbito da altura se não vai ter cinco cubos vitorianos sem fazer muita coisa porque o ar não vai ter quase nada tem potencial na região uma base simula fazendo uma contra de padeiro ali na hora nos livros algumas artes no inventário se toda a floresta tivesse igual essa linha estaria com cinco cubos vitorianos é possível com o ar então quer dizer potencial tem não vai falar que a região não tem potencial aqui a questão é como nós vamos trabalhar isso para alcançar eu falei assim nas próximas áreas tudo igual a isso aqui é esse o objetivo porque o que acontece hoje o valor da terra está falando na região então quer dizer que jogar dois, três mil quatro mil por itáreo a mais posição utilização para dar tudo certo você vai acabar aumentando essa oportunidade e aí o valor da terra muda nós temos que entender hoje produzir mais do preço da terra não é mais mesmo do que ele quer na tarde bom passo a passo coleta de solos trago o trago o trago o trago o trago o trago eu estava falando com o Jean ele é escrito disso também o Jean foi um homem também a decisão da coleta certificada 2020 e a decisão agrícola do tipo florestal e coletar os solos aqui eu tenho o nosso alemão lá no interior do Paraguai envia para o laboratório para essa análise da recrutação e coleção essa área aqui vou levar a palavra para o Tchacuí que não ia dar nada nós fizemos uma coleta de solos laboratórios fizemos aí as trincheiras e avaliamos todo o perfil fizemos uma projeção de anéis de Délver os anéis de Délver são anéis são modelos técnicos científicos que foram desenvolvidos pela OEA da agricultura na década de 80 o Estado trouxe para o centro florestal em 94 ele ocupa só 06 hectares só 06 hectares não é uma hectare vamos dizer qualquer produtor pode fazer porque a madeira pode ter igual a ordem mas ele é um modelo técnico para validar material genético versus espaçamento todo mundo orçará qual é o espaçamento é 3x3 3x2 4x4 não sei é um anel de Délver que responde isso então é trabalhando materiais tanto a genética quanto o melhoramento para desenvolver para cada região isso é muito é muito importante e o resultado você acaba tendo ao longo do tempo então ele acaba olha parece interessante vão ser material que a mídia vocês estão vendo que esse material é um papel não sei se não se adaptou e serve para isso mesmo olha que bom que foi mal imagina se eu andar assim para ele entrar dele quando eu acabei que eu tenho aqui na região que eu vou lá para vocês eles são trazidos genéticos do grupo eles para cada um que estão louco aqui num bairro grande aqui é a região de grandes aqui é a região de Dunho aqui é a região de Dúlio e principalmente de grandes a região que está aqui nas grandes com genéticas com o geramento quantos anos progredou passando melhoramento genético do organismo do organismo 10 anos fazendo melhoramento genético do organismo aí o pai compra qualquer forca aí importa aí também desculpa 10 anos estudando fazendo melhoramento genético é assim que é feito o vírus a mesma coisa tem melhoramento genético e quanto tempo aí o pai compra qualquer viveram certas formas entendo tem tem qualidade genética a muda tem qualidade importante nessa ciência tá e aí evidentemente eu já levei a JPC por exemplo lá para o Mato Grosso lá para uma ou seja em São Paulo lá para Mato Grosso foi? não foi deu pau não vai então tem que entender que não é material genético para outro lugar levei lá para Maraguai e não foi então seja o que eu acho tem que pensar que Deus compreendo que vai estar com dados nós precisamos colocar isso certo? entender esse processo então é é um material é um modelo muito bacana que ele tem uma pouca área que ele dá um resultado o resultado é da região Rio Iberal do Rocha em 2018 inclusive dormi no mesmo hotel aí que dormi agora que está lá agora com o nosso projeto forestal tomado ali na área com seis a oito meses área de um ano e essa que está com dois anos e meio na época é valida isso parece então é um bacana fazer um placar e o Iberal acho que é um bacana todo ano que vai fazer uma área nova seja dez quinte coleta o sol dentro do laboratório faz a paz faz a reclamação faz a direção aí olha a saúde vegetal que você vai saber aqui uma outra área de noventa e deus que me estaria com um bacana que ele se chamou em colina primeiro da bacana o pessoal da bacana quando ele chegou a inventar de noventa e deus que me estaria estrucado não é possível aí fizemos a colheita acompanhada de noventa e deus deu dois mil e mais estava errado então é muito interessante essa visão da produtividade e aqui são 54 fatores de estados contemplando quem a rádio tem que é o nosso nato do Paraguai então só tem esses cincinhos aqui aí o pato de esposa tem muita coisa é simples é um propósito é um processo é um processo faz o margem da Nostrada o leque do sol faz a margem faz a descrição faz a votação corrige corrige aí prepara tem aí um passo a passo plantio sobra emicina bioativação foi difícil é um processo doeu no bolso mas agora é tosse tá esse tipo vai ser algo mas é um processo um processo certo faz a poda tudo no momento certo tem que fazer a poda até agora do período tá é um processo e aí basicamente entra a atividade no cronograma período de fazer que é o período do ano que cada atividade faz após maio agosto o plantio do pino para o carna que passava na época maio junio julio agosto 4 meses 4 meses por ano certo tem empresa que planta o ano inteiro não tem como agora a área foi a empresa nossa que planta o ano inteiro mas tem que trabalhar décadas diferentes em cada período que se planta tem muita área que planta agora já quem planta disparadamente qualquer área qualquer outro período por que o pino se realiza no período do inverno e quando chega outubro sol é isso maio tem pequena área planta em maio se organiza o plantio tem mais tem o calírio ponto outubro eu diria assim prepare tudo a partir de agosto está pronto já não tem mais ameaças de água sempre tem a partir de agosto chover como agora então de agosto a outubro também é o melhor que a gente vai ter então organiza o cronograma florestal essa atividade uma atividade que a gente trata desse forma e aqui a questão das raízes em profundidade de áreas corrigidas que na florestal lá no ex-corrente você tem atenção complicada eu nunca me esqueço na época do pai da florestal mas eu olhei a escola do outro fez um um vídeo de uma trincheira que nós abrimos na época de 2012 a metade ou mais falando do mito da reina da liga do século sol da cultura não é assim desmistificando algumas coisas e nessa trincheira nessa área estava um sedia desse grupo que estava vendo dois até criaram um vídeo na época falando assim ó nós não vamos começar a ser o fogo continua de novo bom em 94 já estamos colhido em projeção para as animais tem uma área que eles deram com 112 e lá no Paraguai na bola está com 107 a 110 nós já passamos de liberdade eu não tenho nenhuma dúvida já vai passar o setembro eu não tenho nenhuma dúvida nenhuma dúvida é bom para discutir como que só tem que ensinar para mim mas não vai suprir se quiser se não tem como a única forma de liberdade é sim e com tudo tá bom vamos lá então quer dizer que nós somos produtores de raiz sim nós temos que pensar que nós somos produtores de raiz se eu não vou fazer raiz de uma maneira que a gente vai emagrecer para lá que a gente vai se jornaliza fez me comprou isso tá quem é tecidário a gente comenta fisiologia radical nós precisamos eu admiro inclusive assim não é nós não temos nem uma relação comercial eu e o Laurinho não sei ele como um cliente nos chamou algumas vezes mas eu gosto muito da unidade do Laurinho por isso eu recomendo ele mas eu gosto muito da unidade do Laurinho pra quem não sabe a história desse cara ele foi diretor da Sadia 25 anos e abandonou toda essa história pra fazer o melhoramento de ético do localismo lá mas por que eu falo disso que o Laurinho é um cliente que se tornou um amigo que liga com 47 anos de engenharia florestal quase 50 anos de história com humildade mas Pedro o que eu faço lá olha isso nós temos que pegar esse exemplo e levar pra nossa floresta 47 anos uma lenda florestal aqui na nossa terra uma pessoa que tem uma história florestal pro Brasil fantástica e fica com um lugar que tem algum problema lá vocês estão lá isso é um exemplo por isso que tem um êxito de sucesso um exemplo é ser seguido tem muita gente que tem barco até 20 anos de experiência e sabe de tudo cuidado então parabéns por favor uma salva de palmas salva de palmas o meu destino é um exemplo um exemplo assim então realmente uma pessoa que eu admiro muito não é só que nosso cliente é um cara que é uma pessoa que assim pra nós é uma motivação eu tenho só 18 anos de formato realmente pra nós é uma motivação um cara que realmente admiro muito por esse trabalho que ele vem desenvolvendo e contribuiu do setor e aqui ele não precisava estar aqui em primeiro lugar ele não precisava mas ele veio de lá dirigindo ontem pra estar aqui hoje com vocês então eu acho isso muito bacana sempre buscando aprender e contribuir com o setor bom, vamos lá bom futuro olha as raízes disso quatro metros de profundidade lógico que o 193 caiu essa área deu um texto na fazenda carajás e é curioso como um grupo agrícola olha só um grupo agrícola revisão de soja nível budão quando eu fiz a prescrição de sete toneladas de calcário calcíntico sete toneladas de calcário holocítico na mesma área e mais quadros de gesso tá bom quando eu comecei a explicar álvores pra eles eu não perdi a tempo pra gente entender o caminho eu não perdi o caminho álvores a gente já usa na agricultura até mais de 20 anos essa metodologia no nosso da lei no máximo é de coleção pesada ela é de 1979 em 1975 na verdade em 1979 William Nauber se apresenta na sociedade americana de 100 só é a metodologia do sábado do sábado ou seja você é a região mais produtiva de milho do mundo a gente só pegou a ajuda do flores acabou deu certo então tá aí aqui na madrinha lá em mostardas a área com 22 a área com 44 naturalmente o solo estava mais perto na área de 44 quando ele fez as análises da fazenda naturalmente o solo estava mais certo e aí dizemos lixeiras para ter algum comportamento antiguário olha a diferença então essa aqui tem potencial de produzir igual a Kitsi é só jogar calcário disso é só preparar o solo é só conduzir aqui uma área lá em inclusive foi funcionário Laurito lá em Massadir 25 anos deu de cruzeiro olha como é que ela vinha aí eu fui atender o pessoal lá da EV3 você vê lá em e aí o na inocência dele ele trabalhava com o eucalipto na inocência dele ele pegou a metodologia do eucalipto da sadia que ele corrigiu e adubar o eucalipto e pôs o pinos olha a raiz do pinos do bote que desceu na inocência dele viu foi contratado pelo escritório lá na sadia ele fez o pinos eles trabalham com uma resina para a produção de resina alguém que já usou resina de pinos? é que a montanha já usou resina de pinos? não? nunca da resina extraída a treventina e obreu a treventina e obreu ela é usada para fazer tira, sabão cola, tesílio esmalte esse importante como a de máscarne cera todos os produtos aí alguém já usou resina de pinos? vocês estão entendendo? às vezes não tem o conhecimento então é importante essa essa e até para entender para não falar mal do vídeo todo mundo usa e não pode falar mal isso parece uma fácil em primeiro lugar vamos fazer uma cor utilização aí de hidroretentor isso aqui é um hidroretentor seco a base de celulose é o único hidroretentor seco que nós temos por e ter a base de celulose nitrogênio e potássio excepcional aumenta 10% de produtividade olha o que eu estou falando de aumentos de produtividade gente entenda uma coisa a alta produtividade é uma soma de acervos a baixa produtividade é uma soma de erros esse produto é o produto da base de celulose para vocês nós usamos 2 gramas por planta o que ele passa? ele absorve a água e libera para a planta conforme a necessidade dela durante 30 dias e durante 30 dias para isso aí choveu ele está agora entenda não é qualquer hidroretentor é uma franceira foi eu tenho 28 até a vida de hidroretentor tem uns que deveriam ser presos por quê? porque os caras misturam gel de calco e gel e gel de absorvente são políferos não consegue identificar eles certo? então tem gente que fala que já não funciona lógico que o valor é errado ele aí ele absorve e o que o gel de calco faz em vir políferos de potássio e sódio faz se você não usar o gel de gel certo você não usar o gel de absorvente que é mais barato é baratíssimo certo? ele vai absorver para ele não vai matar porque ele não funciona é um polífero adequado para essa quantidade 2 gramas por planta o que nós queremos então por essa não entender a finalidade de mercado entender como funciona e para que eu estou plantando então onde? por que? quando? pão Pedro viu? essas áreas planas aí é linda mesmo 61 cubil italiano foi nessa área britânica pedra branca florestal lá em popular lá no Jósper de R essa produtividade de 61 foi nessa fazenda melhor ela não deu 61 ela deu 53 são dois blocos pegou o bloco de 61 e o bloco de 63 nós tivemos uma outra fazenda 33 39 quer dizer então se tem baixa quantidade não ela está com uma gata então pegou 33 e a 39 ela foi menos ataque mas imagina produzir 33 e 39 um ataque com uma gata então assim aqui é caçador aplicando o ar aqui é aqui é ronda nova se tiver com ela para tirar só a propriedade máxima está ligada a planta sol e o clima nível de manejo para aumentar a propriedade então nós temos aí a nutrição de saúde vegetal nós temos aí 100% da planta é a água 80 20 é matéria cica dessa matéria cica 92% é carbono e hidrogênio cilímetro 8% são nutrientes dos 8% nós temos 4% e 95% de máquina dos 96% de máquina nós temos 80% de hidrogênio e os demais são 10% quer dizer então Pedro que olha só para vocês o subsolar que prepara o sol é uma ponta de hidrogênio sabe o que? sabe o que? você não precisa não é o lugar o que? 72 a 78% do ar é nitrogênio quando o subsolo porque crema grito porque eu estou jogando ar pra baixo crei ar pra baixo jogando nitrogênio pra baixo então quer dizer que o subsolar é uma coisa que ele faz o preparo do solo ele descompacta o solo e joga nitrogênio e a era quer dizer que o chá xinga foi em fogo mas igual o Guilherme fez o Guilherme ele foi lá um ano aí o pessoal montava o chá no segundo ano as duas vezes que está vendo o Guilherme agora voltava o chá no terceiro ano e o guardou depois ficou com o chá e falou se o serviço apareceu nesse chá aqui eu vou dar uma finalidade pra ele foi em fogo desobre e vamos analisar então basicamente entendam que a subsolagem é uma duração de que o limado passem a olhar e parece que ele está descompatando é físico então o que faz madeira a água a luz os ingredientes basicamente você vai ter produtividade baixa não corrigir o sol não preparar então a produtividade ela está em fazer tudo é a lei do máximo esquece a lei do mínimo aí gente é lei do máximo é a máxima produtividade que a terra dada mas como você vai fazer isso se ela está sendo sol produtivo então basicamente como que faz isso bom aqui o sol vai fugir não existe sol o índice só o apoio na área de baixo olha a cor do solo 5 toneladas de calcário de gesso olha a área de cima 3 calcário de 1,5 de gesso na mesa fazendo na mesa fazendo são soltadas diferentes então nós temos tirar da cabeça aquela forma bonita de 100% aquela forma bonita que atendeu que a gente nem tratava serviu lá atrás para abrir o Brasil serviu mas agora precisamos mudar isso os resultados são diferentes não que ela não ela foi o último 3% ela foi o último agora só precisa entender que a gente quer quando diz mais ser competitivo e ser competitivo porque daqui a pouco tu vai quebrar a pálaga vai tentar bater tem um tempo que nós não paramos se ele paga se nós não tivesse conseguido o trabalho que ele paga ele ia quebrar a pálaga ele ia fechar lá em Alagoas por quê? começaram a cair a projeção dele era 40 e estava com 30 no campo hoje eles estão graças pelo menos você ganha tudo mas seria que dava ele ia cortar madeira os caras não precisavam cortar madeira para pálaga em 4 anos em 5 anos estavam andando até as árvores para a guerra então eu tenho que entender esse processo aí nós temos uma estratégia lá graças a Deus o caminhão marx nos ajudou com uma estratégia lá vamos melhorar os processos na serraria vamos montar algumas coisas aqui e aí também fizemos um trabalho bacana na questão do manejo por mim estava com o sol uma série de coisas então a gente tem esse e lá a recuperação sólida é uma mão se pintada aqui no Brasil é uma mão se pintada então o italiano vai uma tonalada calcária e o DG também tem 7, 10 e o alto o que o italiano precisa bom o que nós temos no sol matéria orgânica pH ao nitróxido macro e STC física testura da estado de capacidade de densidade biológica biocidário biomassa de densidade microbiota então basicamente a bioativação multiplica os micro-organismos que vão ter quando nós temos estudos da PNG de Suíça no Brasil em 2014 10 anos atrás nós aumentamos a produtividade de bioativação em 27% só a bioativação em 27% por quê? porque nós temos um micro-organismo só que acelera a composição de toco se eu estou com 18 a 20 anos de toco lá nessa área é uma tímua que é como é do outro coisa com 4 anos para ela tem vários materiais vários vídeos não vou entrar na CIC no nosso Instagram tem muitos vídeos falando disso a intenção nossa é contribuir com algumas informações técnicas então lá no nosso Instagram tem muitos vídeos constran com a utilização da tino-bactéria líquido de vacíos tricoderma um som utilizador que eu digo e também a bioativação que é o telegético que sobra então aumenta aí em 27% e eu sou que é um demais que é usado são já dados sim na agricultura usado há 50 anos é curioso quando o pretende o Jonas Amassi disse que o Malaya o Instagram com eles aí quando o pretende o Jonas Amassi do Dr. Rural a Boa Fé tem 60 anos de história com o amigo do Dr. Brasileiro as primeiras áreas de agricultura foram instaladas lá no mercado muito legal a história quando o seu macho tal que é o pai dele e tal e o Joana quando o pretende ele mesmo da professoria deles dentro da versão da Bota para a Floresta ele virou um espanto e veio assim quem me achar que sabe que está no pior lugar do mundo e o Dar sempre vai ensinando mas a pele muito com certeza a gente está com uma gente experiência a pele muito se eu tiver aberto mas a pele de uma hora da má e hoje é protocolo nosso não plantamos a água sem bioativação os 350 a 350 de agroalidade todos 5 produtos 350 de agroalidade não vão usar porque ele acelera a composição e vai sobrevisar um pegado para a planta de caminho simples o processo quanto ele vai entregar 300 quer dizer que o maior de colheiras eu tenho a vida de o carí quanto tem de 5 a 10 quilos por metro quadrado de 50 a 100 toneladas que fica lá um topo tem 200 300 quilos então quanto fala de 200 como se eu estivesse jogando se for 5 toneladas de 50 toneladas em torno de 15 não isso é 15 toneladas de gama de grano aqui toneladas de gama de sem jogar nada e do lado de gama de porcinho é madeira orgânica eu estou aqui ativando acelerando a composição daquela massa que já está ali aquele pouco que já está ali olha só aqui um nápolis lá na Bahia o resultado da biotipação é de 17% a 37% do aumento de produtividade a média é de 27% mas é de 17% a 37% a região mais seca produz menos a região que chove e se produz mais a região expone mais aqui eu uso a associação do biótico e olha o bacana a cada centímetro de evapúndica aumenta 200 vezes a capacidade de absorver água a cada centímetro de evapúndica aumenta por centas vezes a capacidade de absorver água e no químicos lógico isso é explotabilidade não é o dano de pecado aproveitando uma máscara e está na pele tricoderma é um fungo caçador ele é um fungo que vai e ataca nós vimos na matras um fungo que está matando um dia lá uma muda a tricoderma não é o dano esses dias eu consegui um vídeo lá no nosso instagram um vídeo do falavinho a tricoderma atacando as circunstâncias e a gente não se der a circunstância coisa mais cara esse vídeo eu lembro dois ou três vezes atrás estava no nosso instagram a tricoderma dos circunstâncias e a tricoderma trabalhando um solo um solo um solo um poder solo a tricoderma essa tricoderma para controlar a hematóide ela faz a mesma coisa não é essa ela vai controlar o fungo palérico aí olha ela indo passando o fungo palérico aqui olha o patógeno aqui tem a questão do vacilo 20 vacilo que ele faz uma produção na planta elas são subordinizadoras aqui na madrima em Mostardes dez meses após a aplicação aqui na madrima nós temos uma área aqui onde tem de Mostardes mil meses por diante as áreas de bioativação tem hoje essa porta é de 10 dias mas mais tempo que nós precisamos trabalhar com eles e eles estão aqui olha a área de bioativação olha o aderno aqui no que eles tem lá e mostrar olha o aderno aqui olha só que interessante a área que foi bioativada dez meses depois a área que não foi bioativada a área bioativada e a área não bioativada os mesmos áreas os mesmos áreas na área bioativada na área não bioativada no penócrifo de nós no meio ambiente nós temos que estudar condições ambientais explorar o potencial do gêmeo e aí o pírus nenhum mito aí levado a sério então o pírus é crescendo no mar para vingar ou senão as plantas de vírus que não competiam com o MAP as primeiras não iam como progredia é a realidade mas MAP não é nada bom vamos lá fiquei muito contente lá em Lages que o professor deu esse escudo e o professor tinha que ter esse escudo tinha estava presente lá da Pedral de Santa Maria questão da progredividade olha isso com o pé com a raiz lá competindo um ano de idade sei lá lá agora lá e o treinamento tem que ter esse pessoal lá olha isso que interessante o experimento de pírus conduzido na Argentina concluiu que o controle adequado no desenvolvimento inicial trouxe o incremento 58% em altura e 103% de ano de cobre e uma crescura volúmica de 157% só de peso com Tiago o Maia que trabalha conosco primeiro Floreçal ele está há 3 anos conosco limpo limpo e adubado e adubado em si evidente que o limpo é adubado melhor mas o que é só um dinheiro precisa fazer uma cooperação que o que é adubado ou limpo curiosamente a área livre produziu mais olha que interessante evidente é uma certa limpo e adubado mas a área não produzia mais bom seguindo questão então do desenvolvimento radicular e a questão das estratégias maneiras aqui lá com o Vem Aguarte com dois anos de idade aqui Pinos material genético é uma estratégia prepara o pessoal é uma estratégia com seis anos de idade olha o patrão que se floresta aqui tem um silvio pastorio em pino sim nós temos uma área de sentinela agro sentinela é o que é mais no Rio Grande do Sul nós atendemos o pessoal lá no silvio pastorio em pino atendemos muitas ambiciones na Argentina que tinha muitos que pastorio em pino a integração com pino a carreira lá embaixo quem falou é só se passa mais trabalhar a questão da integração com pino material genético aqui na época da pandemia se coloca na Laurina estava com máscara lá no Laurina isso aqui é um material plantado no Brasil o mesmo material genético mas plantado no Brasil de nível de queda que é o F2 material genético do homem só o que foi feito a mesma trabalha só a genética foi nessa volta olha os carnes saindo do lado a questão da planta de cobertura a questão aí do todo mundo fala aqui planta de cobertura é loucura as áreas que eu batendo acima de 100 é usar planta de cobertura a do governo aqui no caso do SUS pode fazer a loja toda a loja vai trabalhar aqui com milho com ameia com nabo vai fazer um mix de planta de cobertura e aí a estratégia de manejo como que você vai fazer em cada período pré-pós-emergente então aqui basicamente menos antes menos ciclo plantio se o senhor não preparou pré-emergente com 90 dias a 180 dias essa é a estratégia de manejo zero a 180 dias com um ano dois com três anos e a manutenção após aí é muito importante ter essas ciências é o pré-pado receber o imposto de solagem é emergente antes então faz o pré-emergente faz o pré-pado do sol utiliza essa tecnologia é nosso favor isso é uma tecnologia muito bacana que é o drone mas eu vou falar uma coisa para vocês muito importante o drone é um tipo de pés que você não souber usar por isso é tem gente que tem um equipamento de 250 mil reais e não tem o termo-emergente é uma excelente vai estar se queimando o mercado que o pau tem que saber que você sabe a questão aí do treinamento aqui é fundamental para ter um povo que está no campo uma boa treva uma boa floresta está aqui o Arlindo 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 está onde? o Arlindo 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 lá da não da tabuleiros essa aqui é uma área deles que está grana pegamos só graminicida over the top por cima do picos over the top sobrou só a fulelar para depois combater na costal localizado na fulelar mas vem um graminicida over the top e depois vem uma maneira bacana é a estratégia de maneiras outra estratégia de maneiras usar um tubo está muito mágico vai lá colocando tudo e faz o editor dela vou dizer até porque é muito interessante que acaba adotando essa finalidade a questão da conceição que é a parte do segito que é uma área protegida para você fazer esse trabalho no meio é que uma área com um ano e três meses mais ou menos vale para que isso acontece um ano e três meses esse dia está no segundo ano está fazendo o controle na edição negra no segundo ano vocês falam que são lá na Guaranáx lá na Palmas do Largo aqui com dois então como é que eu vou controlar o subibosca tem um vídeo bem interessante desse dia nós voltamos aí do controle do subibosca deu doze dias depois impressionante a diferença que deu já nas folhas doze dias depois no período seco lá na Grosso doze dias quando tem muito mar no baixo dando a roupa da água e a gente então é nítida a diferença da água do coronavírus de novo controle de mato a área estava suja dois anos depois então três anos depois controlo o subibosca e a área suja três anos depois impressionante impressionante a mesa da leão essa aqui é uma questão do controle de regeneração não é o caso de vocês não me lembram se lembram também aqui com seis meses de idade padrão da floresta com seis meses domingo daqui foi feito um teste muito legal o coronavírus ele fez o que? rodou na hora certa que ele ia atrasar e fazer você pode olha essa impressão ele rodou na hora certa pode ser isso para cá e para cá só no esse aqui ele rodou na hora certa e esse aqui ele rodou um ano depois aponta o aumento de gorduridade de sete a dois dois quilos por quê? porque eu tiro o galho ele vai roubar a energia imagina o quanto ele leva lá eu perdi todas as coisas eu tiro esse galho e faço decisão então ele vai essa energia só para se gravar outro ponto importante quando eu julguei esse galho para lá quanto tem que esse logonhado que está liberando já para a terra potássio potássio a poda é uma vida assim então eu estou tirando o ladrão praticamente uma poda assim é uma quantidade ainda com a quantidade da madura 3 anos 6 anos e 14 anos eles têm áreas e aí é 4 anos não precisa nem dizer a homogeneidade a gente tem horas produzidas questão da luta de qualidade então trabalhar essa questão aí da precipitação a maioria delas vai perguntar o controle de formiga cordadeira é fundamental é uma pasta aí para isso na coleção de pertinitação tem que trabalhar com 16 elementos fiscais qual é o critério da necessidade que não pode colocar não pode colocar então basicamente fazer esse colégio certificado entre aprovatórias e análises de alimentação avaliar o perfil do sol para se avaliar dentro da trincheira e o perfil do sol olha só aqui é a lagoinha aqui é vamos ir no norte do Paraná aqui é 3 lagoas e aqui lá na Carpilhela em Campo Belo Minas Gerais tudo diferente nós temos que ter esse entendimento para escolher as espécies questão da agridade então coleta certificado em vírgula laboratória 3 análises de alimentação coletas em áreas maiores 4,5 no laboratório e já com o laboratório tem que ter algo muito importante nós não trabalhamos com produção nós não trabalhamos com produção infelizmente lá em Ensenada Academia 2011 quem já viu é o dia nacional que você gostou solto lá no Sede eu vou dar uma palestra sobre esse tema infelizmente não está aí mas eu digo para vocês as maiores quantidades agrícolas no país são altos e um muito mais que recebe a produção essa comunidade ele se estima da Academia Brasileira de produção ambiental estima ué estou aqui falando com esse trabalho então quem o Laércio que marca a cidade só do país ele ou cera aqui em Mangueirinha e que ele usa altos as maiores entidades agrícolas do país usam altos então entendam isso como realmente é sério infelizmente nós temos compreendendo então trabalhar com cargas e cargas com lei do laço gesso água só tira o gesso vai levantar o seu produto de água vai se proliferar de choco vai neutralizar alumínio decalculado e jogado na dose de ser ideal de nutriente lá foram feitos vários sobre isso em profundidade para você ter uma ideia e o potássio realmente interessante o potássio de 10 até 10 centímetros de análise sólidos ele para quando ele é tiriado de 2 a 3 metros se você joga calcário de gesso você vai fazer o potássio vai lá buscar aquele cara que estava ali quando você corrige o sol você não perde nada a verdade é essa quando você põe no sol você não perde nada então os pontos inclusive você sabe devem fisiologia devem projetos muito focados na fisiologia da planta o que eu estou falando correção do solo prepara o solo ao salmário com gesso a utilização de óxidos solúveis que é o gastropólico inclusive presente óxidos solúveis tem um óxido granulado quando você precisa de áreas de pivose de óxido usa a turbina e joga ele granulado na planta então essa turbina ela joga em turma de 50 metros cada lado em áreas montanosas acaba tendo um bom estado a área de reforma que usa esse equipamento a fazenda de sangue a fazenda de uma vinha é quando se joga aí é em paz de reforma no solo na área que a gente vai fazer de vinha lá no instituto de sangue você acaba batendo em turma também em turma olha só o soldado de rir na década de 80 a energia só com a paz o soldado de rir gerador ele também a dar se vai sair de rir e jogar uma década de 80 por isso que eu produzi o mercado eu vim do orinense que é uma genética melhorada ele olha muito boa então todos falam com alguém que já fazia isso é muito bacana se você está em paz tem alguém contando a questão da descanso de abertura eu vou dizer nessa discussão mas a temperatura aumenta também em torno de 10 a 10% rouba o placa e aí muda tratado muda tratado entendo que muda deve ser tratado usamos minhas que vacilam que codermam usamos que incidicina que eu tinha que ser imergido no sistema articular dela só o sistema articular e má publicada eu estou gostando gente se todo mundo trata de ser de sódio milho se todo mundo trata de ser se todo mundo trata de ser de sódio milho trata de sódio que não se aprecar e aí escorre para aproveitar o tratamento cada vez melhor o plantio que vem do retentador seco e o plantio sempre reto o plantio sempre reto o plantio reto a margem de baixo que ele reto clones hoje em dia são todos torpes o importante é a parte de baixo da reto plantio torto a área para ele torta vai para a violação vai tirar vai pegar um cabeçote em área que está plantio torto e área que está plantio terra a manutenção que a pessoa vai colher acaba já melhorando só não se tem uma ideia plantio abaixo da terra vai dar fogamento de colher plantio em cima da terra vai dar fogamento então o plantio tem que ser reto e um dedo só de profundidade ele precisa para emergente daí vem a seção da barra protegida também é o palíptomo do vírus vocês viram anteriormente no caso do vírus aqui no caso do vírus do vírus do vírus aqui no juventud aí a coleta de folhas tem um treinamento de tanto de sol como de folhas trazendo material online para quem queira que tiver interesse nas nossas redes sociais material online focado no treinamento de coleta de sol como de folhas também coleta de folhas não custa nada hoje você tem uma ideia uma análise só eu me lembro que fez a análise quanto falou para mais a alimentação fez acho que 180 reais é que você tem que faz sentido eu estou brincando mas é custa nada custa 25 reais para pegar 10 itais não é nada você sabe exatamente o laboratório o laboratório custou quanto o laboratório 7,5 7,5 então você 300 e 400 reais ele tem informação correta do que precisava na terra dele foi todo o talento então você tem um talento de 10 itais o pessoal teve aqui o corretário para saber do que precisava então a questão da folha também para essa finalidade pode fazer a atriz e a coleta fazer a análise do que é que é o exame de sangue você tem mesmo um ano e dois anos com dois anos de idade a saúde vegetal no meio do cerrado lá no de verdura e aí a pota o manejo a pota é um crime por sempre para ver como está para fazer a pota que eu falei de 10 a 18 meses o crime vai fazer com dois ou três anos o que eu vou dar é isso a serrinha de pota o pessoal da bote está aí o pessoal da bote trabalha com o pessoal da bote já faz muito tempo com a serrinha de pota super top com o samurai dos tesourões que não são serrinha de pota vocês podem passar aí para conversar com eles e aqui a questão dos barcos e uma beija então uma planta que concorda é só que interessante uma 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 que vem que chegou lá no marco do Paraná ele viu você sempre que tá que você sempre deu o nosso manejo você sempre que ele falou não mas eu quero que ele mas eu quero que ela aconteça poderia ter comunitário aqui a área colhida no 60 não cotada não manejada enquanto a da porta depois que nós fizemos a capacitação olha aí a área que ele colheu nos outros 60 olha a diferença é na mesma serraria no mesmo dia serraria pequena vamos lá e serramos a área colhida na área dele a área colhida na área só manejo só se o mesmo tudo mandaria o ao lindo ele tá na serrata do ao lindo de 23 então são só do manejo que ele só pode só pode eu pergunto pra vocês que móvel que vocês vão querer a casa de vocês que é esse móvel aqui ou esse aqui só reflitam aí vocês qual o móvel que você vai querer olha o interessante essa área eu vi a parte de serra isso aqui a área colhida nessa área aqui 84 italiano 84 38 aqui a área colhida porque ele racha um pedacinho o cálcio vai para esse parque celular cálcio é o cimento que vai funcionar o óbito vai se botar cálcio no nosso corpo que vai ralto você vai falar assim olha só que interessante você vai falar mesmo se for no podato imagina o alcalde que vai cair lá com duas três ele vem na sua ele vem na no ali então segundo problema aqui uma área que fizemos com a na na em grava floresta na na época de podato e não podato nessa área nesse manejo a área podato deu 7% a mais produtividade 7% a mais produtividade isso cientificamente comprovado em estudo que esse é o projeto de segurança com 5 anos e 4 meses nós tivemos 520 quilos de marco com 5 anos e 4 meses saem de 80 encontros do aqui manejo nosso aqui manejo do seu agente na época 8 bordaturas que tinha no calcário no calcário em algum momento levo a biotipação não tem um bicho não vai ralar ou seja o resultado 84 32 38 aqui a área que eu falei para vocês que eu tenho inventário olha que interessante 53 61 a área que eu tenho 33 59 e aqui o inventário deu 90 desse talhão aqui 90 é estrucado mas aí para o colher eu não vou ter 2 questão da não está falando agora certo 2 anos 3 anos 4 anos aqui 4 anos e 6 anos 6 anos fechados já começando o raleiro para o sétimo 6 anos ah não tem 6 anos nem a pau só contar os anel olha a homogeneidade do descimento desses anel olha a homogeneidade olha a caça que soltando olha a caça que soltando eu nunca me esqueço do que era o meu pedido para a figa que o Paulo me dá mais nessa área não tem ela de ralear dava com 8 anos não o sétimo não tem 8 anos a primeira área que a gente foi de um bom sâmbio não o sétimo não tem 8 anos o Jair perguntou o sétimo que eu não estou certo porque eu não estou com o sétimo não estou com o sétimo não estou com o sétimo filhos não mete hoje nós vamos fazer os mais maneiros de vir acima do 16 14 16 errados fora fora grande únicos clientes que trabalham acima de 18 ainda por decidar que a matem por exemplo não precisa fazer uma rentabilidade não ele quer trabalhar com 18 vai acordar mas ninguém mais não vou falar até melhor acima de 18 é raso vai para o raso é em mercado não está legal se for um maninho é dois é em mercado bom questão da madeira de qualidade olha só isso quem não vai querer isso uma madeira de qualidade e aí questão da integração lá do Silvio Passorio só algumas imagens que eu vou fechar para vocês lá na lavoura da floresta porque é um projeto muito bacana de integração o espaçamento certo o Silvio Passorio o pessoal está procurando tem aí bem-estar animal é muito show esse tema é muito bacana rente dupla 30 aqui na Guarapá com o Rodolfo Ferenc Coteiro sempre trabalhar em rente dupla trabalhar com quincôncio para não avalar madeira então você tem uma madeira de qualidade esse tipo de baixa fica bonitinho mas é bonitinho para não avalar madeira trabalhar no quincôncio em cig-zag aqui lá na Jacó Agrícola lá no Mato Grosso foi produzado com soja no início com depois de vireta soja de novo e agora de alvaro agrossílio e passorí a terra do lado da Sente na melhor terra da fazenda conheço bem o Jacó pergunto para vocês sabe que está fazendo isso para o livro e o da dinheiro só para vocês entenderem ela está dando a melhor caixa na segunda que está do outro você acha que ele tem uma resposta para vocês aqui por sorte essa área aqui no Rogério de Andaroli fazendo a madeira por exemplo do Palmeiras hoje ele já colheu o GVC inclusive o Rogério de Andaroli do GVC ele já colheu ele não viu o negócio fora lá hoje no alface por sair 25 mil pedro alface dia hoje os assaurantes são 252 assaurantes no Brasil curiosamente aquela alface aqui no grande vocês sabem por quê no lanche no madeiro que o Deus sabe tem um solo corrigido de 14 anos em cálcio olha aí olha como tem que é orgânico aqui o Silvio pastorinho não faz para ele você até quer o que é porque eu vejo robusto gosta de som você pode tirar no lado doce em uma consultoria lá 50 graus 50 graus 10 horas 10,40 na manhã na integração vamos preparar floresta e outras e outros sistemas como o tipo da igreja em Minas então basicamente o bem-estar tanto em ovelha da corte da quireita e o mercado eu tenho o privilégio de ter hoje como amigo parceiro mais peço bastante atenção porque eu só costumo dizer que dentro do ver seu paixão eu preciso de dinheiro eu preciso de madeira e dinheiro também e aquele educando quem não gosta de calife de pinos pode buscar outro recurso antigamente usava sabubo usava nada fica dito quem não gosta de calife de pinos 100% hoje do nosso papel higiênico é feito de produção de florestal quem não gosta é pão pacote de pão e aí para fechar será que nós estamos usando aí as metodologias adequadas será que está na hora da circunstura ajudar a gerente porque o povo acha que nós temos solução para tudo não é mesmo será que a engenharia deixar de lado está na hora de discutir os anos dos nossos macos convencionais quem que é interesse pessoal nesse curso de solos e rugas se quiser tirar uma foto pelo grupo da comunidade trans e aí o